Novembro terminou com registro de crime contra a vida na região, infelizmente, né? Infelizmente, né? São investigados a motivação e a autoria do assassinato de um idoso de 75 anos, isso mesmo que você ouviu. A ação criminosa foi registrada na zona rural de Manhoaçu. É a Alessandra Garcia que chega com os detalhes. É, Alessandra, o mês de novembro fechou, mas deixou um estrago aí, né? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico, pra você e boa tarde a todos. Uma excelente sexta-feira pra quem nos acompanha. Então, Nico, de acordo com as informações iniciais, o idoso Paulo Alves Martins, que tinha 75 anos, ele foi morto dentro da casa dele, numa propriedade rural, no povoado de Bom Jesus do Realeza, que pertence à cidade de Manhoaçu. Pessoas contaram pra polícia que por volta de sete horas da noite ouviram barulhos de tiros. Foram, então, lá ver o que estava acontecendo. Chegando no local, encontraram o senhor Paulo caído em meio a uma poça de sangue. Essas pessoas, então, socorreram essa vítima, o levaram até um posto de apoio da Eco Rio Minas, que é a concessionária que administra a BR-116. Só que, infelizmente, o idoso não resistiu aos ferimentos. A polícia agora, como você bem disse, busca a autoria, busca entender o que aconteceu, o que motivou, e, é claro, prender os criminosos, as pessoas que praticaram, que tiraram a vida desse homem, desse senhor de 75 anos de idade. É com você, Nico. É, é uma maldade, né? É uma maldade, né? Não é só por causa da idade, não. É principalmente por causa da idade, né? É uma maldade. Obrigado, viu, Alessandra, por essa informação.